No mirim preguiça, mas já está frio, já escureceu bastante, estão todas encolhidas já, mas essa abelhinha é super forte. Um palanque velho de cerca, toda vez que eu passo aqui elas estão a mil, hoje elas já estão recolhidas. Um mourão de cerca bem antigo, outro dia eu filmo ela, mas apareceu uma lá, um bichinho barato. Olá pessoal, Vilmaio do Melno Quintal, que saudades de vocês. Enfim, na semana passada eu fiz uma live, esse ano não deu pra fazer quase nada. Quem me acompanha sabe que estou numa nova missão, começando a construir uma pequena pernade, que é uma coisa pura que eu consegui fazer, estava muito cara, eu estava meio sem noção do preço dos materiais e olha que eu sempre mexi com o chão, tenho uma construtora meio falida, mas ainda existe um CNPJ. Mas construção acho que é a minha segunda paixão, adoro as abelhas, mas construir está no meu DNA também. Já está meio tarde, vim aqui dar uma olhada em umas riscas, hoje tem que ser um jogo rápido. Está frio, está um dia excelente para pegar abelhas na mata. Nossa, para fechar o cochete aqui, colocar o celular no chão um pouquinho. Mas isso que é gostoso, conexão com a mata, natureza. Algumas partes, vai perder um pouco o sol, está bem escuro. Muita fruta, um monte de cajamanga, tem alguma dura aqui, depois eu vou ver se eu pego na volta, não vai escurecer muito. Aqui é aquela propriedade que eu tenho várias caixas para produção. Nossa, tem caixas aqui super movimentadas. Vou virar um pouquinho, só para dar uma filmada nas entradas aqui e já correr para começar a tirar iscas. Quando agora é amarela, com a entradona super bonita, aqui tem várias caixas. A maioria com as entradas bem ornamentadas. Tem uma aqui que está sem entrada, depois eu vou dar uma olhada. Pode ser que tenha definhado, isso acontece. Quando olha as entradas das tubunas, está bem escuro já, a maioria vai ficar sem foco. Mas vamos embora, correr para a mata, que tem muitas iscas para tirar hoje. Olha que dó, coloquei uma isca aqui, acabei não amarrando. Olha, não sei se o bicho deu uma mexida aqui. Olha que doideira. Vou aproveitar, se estiver com peso já vou levar embora. Olha, ela está assim porque ela está muito pesada. Olha que doideira, já está aí, beleza, já vamos embora, levar para casa que já dá um belo de um vídeo. Hoje vai ser punk. Já está escuro, tem um monte de iscas para tirar. Hoje eu não vou nem repor iscas. Tive que trazer iscas outro dia. Porque já vi aqui que tem muitas iscas boas. Vou colocar uma isca no chão aqui. Muitas iscas bem pesadas. É legal, como já está bem escuro. O celular corrige sempre, não tem abelha voando mais. Então, um horário excelente para levar as capturas para casa. Bora, mais uma. Acho que aqui atrás também tem outra isca. Vou dar uma olhadinha aqui. Essa aqui tem uma horazinha, não sei. Vou dar uma olhada no peso. Como a boca não está ornamentada, eu acho que está fraca ainda. Mas correr, tirar umas iscas, hoje vai dar bom. Tem chovido bastante aqui na região. Eu fiquei até preocupado que algumas iscas não tinham ganhado peso da última vez que eu vim aqui. Mas já me surpreendeu. Duas jataizinhas maravilhosas. É para ter mais. Aqui tem uma daguaria amarela, uma daguaria preta, borá, bastante água correndo ali atrás. Aqui tem mais uma isca. Uma jataizinha. Está com o biquinho menor. Mas vou dar uma olhada no peso. Logo ali tem mais umas duas. Um pouco de teia de aranha. Vou dar uma olhadinha como é que está aqui. Aqui tinha muitas jataizinhas capturadas. Se... Nossa, uma cornetona aqui. Mandar agora ir preta. Olha o tamanho da corneta. Logo ali tem uma outra isca. Se eu não me engano, ali é uma isca de 10 litros. Que estava com uma jataizinha. Vamos ver se ela ficou. A jataizinha está lá. Deixa eu tentar entender aqui. Mas não tem abelhas voando. Algumas se assustaram, normal. Vamos ver a isca de 10 litros. Dá uma olhada como é que está. Já levo também. Olha que doideira. Um monte de forídeos aqui. A isca muito pesada. O que os bichos estão querendo? Alimento. Eles perceberam que aqui tem um banquete absurdo de alimento para eles. Mas não. Vou levar embora. Tomara que não tenham entrado na isca. Vamos embora. Coloco numa caixa ideal e colher muito, muito ouro líquido e muito samburá aqui. Muito ouro em pasta. Caraca, meu. Cinco iscas lotadas. Duas mandaguaris pretas. Escapo Trigona Apóstica. Muito pesada. Mas muito pesada mesmo. O que é aquilo? Eu tive que já voltar no carro para deixar lá porque não tinha como ficar carregando elas na mata. Hoje vai ser punk. Está escurecendo. Uma borá gigante também. Já está aí. Por isso que eu falo. Segue o líder. Vem comigo. Crie abelhas nativas sem ferrão. Aprenda com quem de fato vive a atividade. Quem pratica meliponicultura. Quem fala com propriedade. Quem mostra a cobra. Bom, eu fico até chateado. Vou repetir. O colega falou que tem parceiros que fazem manejos, mas não mostram depois. Pô, meu. Eu mostro manejo. Eu mostro captura. Eu tenho muitos relatos. Muita gente adquire produtos comigo e capturam muitas abelhas. Eu falo com muita propriedade. Gente, eu não vivo só da meliponicultura porque eu faço outras coisas. Adoro trabalhar. Adoro me conectar com natureza. Adoro construir. Mas abelhas sem ferrão. Realmente uma paixão que eu não sei nem explicar. Vale muito a pena. Quem ainda não conseguiu entrar nesse meio. Vem com a gente. Conheça realmente esses insetos polinizadores. São maravilhosos. Instale iscas, abrigos provisórios. Capturem as abelhas sem ferrão. Quem precisar, compre solução atrativa. Se precisar de uma solução atrativa boa, compre com mel no quintal. Eu realmente tenho muito sucesso. Quantos relatos maravilhosos. Quantos colegas que estão capturando. Quantos colegas me conheceram e fizeram essa conexão. Estão super felizes. Tem muita isca ainda para ver. Eu acho que eu não vou conseguir levar todas hoje. Preciso construir urgente. Deixa eu entrar na mata aqui de novo. Estranho que essa isca aqui, da última vez, tinha uma andaguaria amarela. E agora acabou ficando a tubuna. Não sei se invadiram. Depois eu vou me certificar direito. Mas olha uma tubunona bem forte. Escaptregona bipunctata. Olha a quantidade de forídeos querendo entrar. Isso não tem jeito. Forídeos tem no mato. Tem em meio antropizado. Claro que na mata tem bem mais. Mas olha que doideira. Agora acho que eu vou ficar o resto do vídeo dando risada. Olha o boné. Nem arrumei o boné. Com a isca na mão, quase caí. Parecia um bêbado com um copo de pinga. A isca não cai. A isca não tombava. Meu, muita captura aqui. Que doideira. Pegou uma jataizinha ali agora. Meu, muito pesada. Eu vou até que pesar algumas iscas. Para mostrar para vocês. Olha, a isca já está aí aqui. Não dá para ver. Está muito escuro. Tem jataizinha aqui. Logo ali. Já tem outra. Aqui é a iscaptregona. Um arame aqui no chão. Vou cair de novo. Não estou afim não. Aqui. Olha o estado da isca. Olha a isca toda torcida. Vamos lá. Tem muitas iscas para ver ainda. Aqui tem outra isca aqui que eu nem lembrava. Pode ser que aqui não tenha nada. Olha. Olha lá. Tem o Borá visitando. Olha o Borazinho. Viu? Captura demais aqui. Eu não trouxe iscas para repor hoje. Vou ter que voltar essa semana ainda. Para instalar mais iscas. Ainda está bem quente. Vamos ver o que vai dar esse ano. Agora já tentando me recompor um pouco. Eu vou ver que agora com as calças caindo. Olha o cinto. Quase levei um rola bonito ali. Mas a isca não tomou não. A isca está intacta. Ai, ai. Ali mais duas iscas. Vou parar de filmar. E trabalhar sério que eu venho mais. Acho que agora está melhor um pouco. Saí uma parte mais limpa. Eu vou entrar na outra mata. Mas tem que andar aqui acho que quase uns 500 metros. E me recompor. Calça amarrada com arame. Bem tipo o cara do sítio mesmo. O cara da mata. Tem coisa melhor? Claro que não. Claro que não. Mas venha você também fazer isso. Com certeza. Próximo da tua casa. Tem uma pequena matinha. Ou do teu trabalho. Ou da casa dos teus pais. Ou da tia. Do vovô. De um colega. Cara, vá para a mata. Faça essa conexão. Uma atividade linda. Uma atividade sustentável. E mais ainda. Dá para começar praticamente do zero. Instalando abrigo provisório. Tem coisa melhor? Claro que aquela velha que instalou o abrigo provisório. Ele é teu. Ele é propriedade tua. Não pode abandonar na mata. O que a gente não pode mais é degradar o meio ambiente. Pô, tem que manter essa floresta em pé. Olha isso. Olha que coisa linda. Claro que tem um eucalipto ali atrás. Está bom também. Fonte de recursos para as nossas abelhas. Mas, às vezes a gente não dá valor a pequenas coisas que são gigantes. Que estão próximas de nós. E a gente acaba não vivendo aquilo. Pega teu filho. Pega tua esposa. Vem para a mata. Cara, e aí? O que é bom de tudo isso? Cara ou moça, né? Como é que eu falo quando é? Mas o cara vai ficar para homens e mulheres. Meu, você começa a visitar... Pisei uma caca de vaca. Fez até barulho. Então, você começa a visitar novos locais. Conhecer novas pessoas. Novas conexões. E sem contar essa vivência com natureza. Aí você começa a conhecer a arueira. Você começa a conhecer guapuruvu. Quantas espécies. Meu, agora tem uma quantidade bem legal de flores ainda. Você começa a desbravar esse universo. Que a princípio, a gente olha ali, é só uma mata. Mas aí isso começa a ter nome. Isso é gostoso demais. Aí você começa a descobrir nomes científicos. Nomes populares. Você vira meio que botânico. Você começa a entender das flores. Como que são os ovários das flores. Qual a predileção da planta A ou da planta B. Tem coisa melhor? Não tem. Outra é Brasil. É natureza. O país com a maior diversidade do mundo. Pô, não dá para perder tudo isso. A gente tem que explorar isso tudo. Você olhar o horizonte. Olhar o além. Meu, isso não tem preço. Vamos embora. Entrar na mata de novo. Com certeza tem umas capturas ali dentro. Olha lá o fundo da mata. Está bem escuro lá dentro já. Mas vamos embora. Fora o celular corrige. Vamos lá. Vamos lá que tem mais capturas para pegar ali. Antes que escureça muito. Eu vou pedir aquela inscrição no canal. Para quem ainda não é inscrito. Ver o mar no meio da mata. Com pernilongos. Aranha. Uma época de dengue. Não deixe água parada. Estou desesperado. Com os relatos de vários colegas. Se cuidem. Protejam as abelhas. Mantenham a floresta em pé. Eu fiz um short esses dias. Que as pessoas deletizam as casas. Porque não querem aranhas. Não querem lagartixas. Não querem outros insetos. E esses são, muitas vezes, os predadores desse vetor. Ai, peraí que tem pernilongo aqui. Desse vetor que vem causando tantos problemas Brasil afora. Então dá um joinha. Se inscreve aí para quem ainda não é inscrito. Compartilha. Olha a quantidade de pernilongos aqui. Compartilha o conteúdo aí com vários colegas. Vou ficar super feliz. Se cada um de vocês que acompanha ali. Olha. Borazinha a milhão ali. Isso é bom demais. Então me ajudem nessa missão. Pô, o canal precisa crescer mais. Deu uma estagnada. É claro que eu não pude produzir alguns vídeos. Mas falta de tempo mesmo. Eu vou trazer coisas melhores. Então me ajudem nessa missão. Compartilha os vídeos. Pô, pelo menos com mais um aí. Vambora. Vamos fazer aumentar essa colmeia. 14 mil. 15 mil só inscritos. Pô, eu não sei se eu posso falar isso. Não sei se eu devo falar isso. Mas eu vou perguntar para vocês. Tem algum canal melhor do que o Mel no Quintal? Principalmente no Tocante a Manejos? Pô, o canal é bom, cara. O conteúdo é sério. O conteúdo é de um cara que fala com muita propriedade. Um cara meliponicultor. Um grande criador de abelhas sem ferrão. Mas isso aí. Eu não tenho o que falar de mim. Vocês que precisam me ajudar. Essa colmeia só aumenta com a ajuda tua. Com o teu like. Com a tua inscrição. Com o teu compartilhamento. Deixa eu ver aqui a borazinha. E correr de novo que tem capturas para pegar ainda. Olha. O ornamento aqui já dá para dizer que ela está boa. Não vai dar para ver direito. Mas logo logo eu faço um vídeo completo dela no canal. E vocês vão ver aqui. Que captura maravilhosa. Tive que dar mais uma retocada no repelente aqui. Porque está feia a coisa. Muito escuro. Deixa eu ver se dá um foco aqui mais ou menos. Mas aqui ó. Era uma jataizinha. Mamborá veio e tomou conta. Mais um lado bom da meliponicultura. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Está quase acabando. Repelente com os produtos das abelhas sem ferrão. Está aí. Mais um motivo para que você seja um criador. Essa hora tem a quantidade de bichos, abelhas, pernilongos, aranhas. Muitas aranhas. Nossa, que doideira. Parei um pouquinho. Vou abastecer um pouquinho que deu fome. Olha. Cada goiaba linda aqui. Olha isso. Olha. Lisa, lisa, lisa. Perfeita. Zero bicho. Saiu na mão. Olha a coisa linda. Isso é natureza. Conexão. Cara, isso é bom demais. Isso não tem preço. Zero agrotóxico. Aliás, como que vai ficar o meu mel então? Mel perfeito. Mel silvestre. Mel livre de contaminantes. Boro líquido. Servido aí. Uma goiaba dessa. Coisa boa. Tem mais iscas para pegar. Uma borazinha bem forte ali embaixo. Está escurecendo bastante. Ventando. Com a boca cheia e fazendo vídeo, né? Vamos embora. Isso é natureza, cara. Isso é conexão. Vou ter que ir embora. Primeiro que já escureceu bastante. Estou sozinho. Vocês têm noção do peso que estão as iscas aqui na minha mão. Que doideira. Nossa. Vou parar um pouquinho. É isso que eu falo. Instale o abrigo provisório correto. Use a solução atrativa boa. Faça uma isca da forma correta. Tem tudo no canal. Eu ensino transferir depois. Eu ensino como cuidar das abelhas. Eu ensino um bom manejo. Meu, peguei umas borazas ali. Que doideira. Tubuna. Manda agora ir preta. Eu estou parado aqui. Está muito pesado o saco. Eu estou sozinho. Olha, acho que está um vento absurdo. Estou com a mão até aqui no microfone para ver se não atrapalha tanto o som. Mas que delícia. Que delícia. Toda vez que eu venho para a mata, que eu pego iscas assim, eu me sinto mais uma vez realizado. Estar fazendo o certo. Depois poder ensinar para as pessoas. Mostrar a importância desses polinizadores. Está muito vento. Talvez não fique muito bom o áudio. Olha que loucura. Ai, deixa eu parar mais um pouquinho de novo. Porque hoje não está fácil. Mas está bom. Vale a pena. É por uma boa causa. Tenho certeza que esse conteúdo tem se espalhado do Brasil afora. Aliás, até fora do Brasil. De um criador. De um profissional. Que exerce atividade de uma forma muito séria. Obrigado. Um beijo no coração. Logo, logo eu trago os manejos. Logo, logo eu posto mais vídeos. Fiquem comigo. Tem conteúdo muito bom no canal. Tem umas lives maravilhosas que vale muito a pena prestigiar. Fica com Deus. Um beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.